No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez temos uma, uma não né, duas novidades A primeira é sobre Diego Souza, vai ou não para o jogo, surgiu uma dúvida aí E a outra é sobre TT, isso mesmo gurizada, TT, o furacão TT que foi pro Shakhtar E há uma possibilidade, de repente remota, dele retornar pro Grêmio Eu vou explicar pra vocês tudo, tudo, tudo sobre essas duas situações, beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lembrando que com OneFootball né, vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga Acompanhar todos os jogos de qualquer campeonato pelo celular em tempo real Ver as tabelas de qualquer campeonato, mano é muita coisa E também, além disso, ficar por dentro sempre das maiores notícias do mundão da bola Pra baixar é fácil mano, clica aqui ó, clica não né Passa o celular, a câmera do celular, no QR Code que tá na tela E também né, pode baixar pelo link que está na descrição É tanto pra Android como pra iOS né Então baixa aí que é gratuito Vamos lá gurizada, a primeira notícia né, é a confirmação de Diego Souza que está fora do Grenal Isso, cravado, já está certo sobre isso tá Informação vinda lá da Gaúcha ZH Diego Souza se será desfalque do Grêmio O jogador ele tem desconfortos musculares e então não estará em campo Tá Notec, quem vai ser o titular? Tudo indica que será Diego Churim Que já treinou e deve ser o titular É Regulis, chega a dar um negócio no peito né cara Porque aí esperava muito do Churim, ele nunca mostrou nada Né, se mostra sempre um jogador fraco Mas vamos apoiar, se vai tá lá ele Que ele faça então um bom jogo Que ele realmente mostre pra que veio né O possível time do Grêmio né, pra esse Grenal Que foi o time que acabou treinando hoje né, nessa sexta-feira Foi o seguinte Breno, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves, Nicolas Tiago Santos, Vilaçante, Bitello Campas ou Janderson Guildo e Diego Churim Lembrando que o Ferreira também né, está fora Por questões aí de lesões Então, esse deve ser o grande time do Grêmio É o que nós temos, é o que nós vamos apoiar Pro Grenal de sábado A outra grande notícia cara, é sobre TT né, é uma grande possibilidade Do retorno do TT ao Grêmio Mas como assim, por quê? Vocês sabem né, tá acontecendo uma guerra né Entre a Rússia e a Ucrânia Que pode se estender ainda Pra outros países, esperamos que não Mas como tá com todo esse conflito Muitos eventos sendo cancelados Ou suspensos E então, o futebol é um deles né A Ucrânia né, tá com uma situação Muito crítica E alguns jogadores E alguns times né Que tem jogadores brasileiros Já estão com essa Essa opção né De liberar os jogadores por empréstimo O David Neres né É um deles Que deve retornar ao São Paulo Já está sendo discutida Essa possibilidade E agora também surgiu Essa possibilidade do TT Pra voltar no Grêmio Por quê? O TT não jogou no time titular Nos profissionais do Grêmio Ele não teve oportunidade Acabou indo muito cedo pro Shakhtar E ele gostaria muito De jogar com o Ferreira E com o Diego Souza no ataque Então seria uma grande oportunidade De ele mostrar aí O seu futebol No profissional do Grêmio E agora então é preciso então Acompanhar tudo o que vai acontecer No decorrer dos dias Pra ver se esta Essa grande né Jogada Vai acontecer ou não Já que o próprio Pablo Bueno né O empresário Do TT Que também é empresário Do Ferreira Ele abriu as portas Aí do seu clube Na Ucrânia O UCSA Kiev Pra receber famílias Do país Que procuram abrigo Por causa da guerra E as instalações Ficam no distrito Da Izvyatochinsk Local que não recebeu Ataques O próprio Pablo Bueno Abriu essas portas Então tem essas duas vertentes Pô Será que Vai acabar ele ficando Só lá parado Num lugar mais seguro Ou de repente Tem uma grande possibilidade Sim De ele retornar Pro Grêmio Então fica essa dúvida Né Gurizada Fica Nessa Nessa baita Indecisão Se ele vem Se ele Se ele vai ficar Mas É uma grande possibilidade Sim Do TT Fazer o seu retorno ao Grêmio Beleza Gurizada Peço que vocês Também acompanhem O Papo Copeiros Foi lançado o primeiro episódio Vou deixar o link fixado Nos comentários Então baixem o ano Futebol E assistam O primeiro episódio Do Papo Copeiros Se inscrevam É o meu novo projeto Podcast totalmente Voltado Ao Grêmio Beleza Quem gosta aí Do meu conteúdo Quem gosta E é gremista de verdade Gosta do Grêmio Vai lá Se inscrever Assistir Comentar o vídeo O primeiro episódio Está no ar E vai ter muita coisa interessante Valeu Gurizada Um forte abraço Tamo junto Amanhã Só vai dar nós Vamos que vamos Apoiar o Grêmio Seja onde O Grêmio estiver Valeu Abraço Falou E fui